Olá senhoras e senhores, aqui quem fala é o Prisioneiro Patife, estamos aqui no quarto, no terceiro dia, na terceira prisão, na terceira temporada, no terceiro episódio, no terceiro, caramba, quando o número 3, é iluminado essa porra, caraca, olha como é inteligente o Ambu, meu Deus do céu, Bom pessoal, é o seguinte, estamos de volta para a nossa totalmente excelente série, todo mundo junto, oba, me careta, me chiclete, eu vou jogando pro lado de lá, eu não vi quem que eles vão mexer na sala, mas foda-se, pode mexer na minha, porque está tudo muito bem escondido, pessoal, estamos de volta com a série de The Escapist, eu queria agradecer as dicas de vocês no último episódio, o pessoal me falou, deu algumas dicas de construir armas legais, e me lembraram de uma coisa muito importante, É, eu estava esquecendo de olhar o ar condicionado, mano, a gente tem um ar condicionado, tem caminhos pela tubulação de ventilação, senhores, pois é, então, eu fiquei já bem feliz mesmo, eu não vou tomar café, eu vou lá treinar, então eu já fiquei bem feliz mesmo em saber que a gente tem opções de ir pelos dutos de ventilação, E, cara, é bom lembrar disso, né, porque a primeira prisão a gente fez praticamente tudo pelo tubo de ventilação, e nessa prisão aqui, eu estava condicionado da última prisão a fazer tudo com chaves e tal, então eu já fiquei bem feliz mesmo em saber que a gente vai ter como passar pelos dutos de ventilação para fugir da nossa cela e tal, certo? O pessoal está tomando café, a gente está aproveitando para malhar, acho desnecessário a gente ir lá tomar café da manhã agora, depois eu só passo lá para dar uma olhada no... se alguém apanhou lá e tal, eu preciso ir lá trabalhar E, às vezes, eu consigo descolar um itenzinho de boa lá na cantina se rolou uma treta, né, deixa eu ver... não, não teve briga, ninguém se bateu, então a gente vai lá pegar nossas coisas para trabalhar, É só pegar o esfregão no final das contas, né, que é o mais fácil aqui de achar as manchinhas pretas pelo chão da prisão, né, jovens? Pois é, a gente precisa descolar um novo trampo, então a gente precisa de mais intelecto e a gente precisa ficar forte para bater no dono do trampo que a gente quer roubar, o trabalho que a gente quer é o de cozinheiro, A gente já conseguiu fazer aqui uma entrada para uma parede falsa, certo, para colocar os posters e tals, a gente está indo bem até nessa temporada aqui, né, agora que a gente manja um pouquinho mais no jogo as coisas estão indo um pouquinho melhor É, obviamente que poderia melhorar ainda mais, deixa eu ver o coelho que ele está vendendo Eu preciso comprar super cola e eu preciso descolar, é... mas... opa, boa, é tudo que eu queria, uma treta, vamos ver que item que eu vou descolar fácil aqui Bom, o policial já veio e está sentando a porrada em todo mundo, bate nele também, ué Bom, Insano Gui desmaiou, Insano Gui tem madeira, o pessoal falou para eu pegar madeira, o cabo verde e... carai, mas agora eu estou preso aqui por causa da madeira É, falaram para eu pegar madeira, o cabo verde e outra madeira que eu posso fazer uma arma pelona, um nunchaku, que aparentemente é a arma mais forte do jogo, né Eu estou terminando a minha cota de trabalho, puta, o foda é que agora eu fiquei preso, por exemplo, eu não posso entrar na academia por causa dessa madeira, né Deixa eu vir aqui na minha cela, vamos guardar isso aqui por enquanto E vamos voltar ao nosso trabalho de limpeza Eu só deixei um item proibido ali, mas é rapidinho, porque... puta, mas tem chamado da tarde, né, se alguém for olhar na minha cela eu estou fodido Espero que isso não aconteça Opa, tem sujeira aqui, ó, vamos lá, continuar limpando Eu tenho que trabalhar bem, porque é o pouco de dinheiro que eu estou ganhando aqui, é desse trabalho merda que eu tenho, né Beleza, terminamos mais um, foda-se, dropa a vassourinha em qualquer lugar aqui mesmo Vamos lá pra minha mesa novamente, vamos guardar a madeira lá na parte de trás Deixa eu entrar aqui, eu sou o zelador Eu sou o zelador, campeão, estou trabalhando Eu estou trabalhando Cacete, velho, como os caras são chatos, né, meu Deus Deixa eu entrar numa sala vazia aqui, que o pessoal não enche o saco Ah, apesar que essa aqui é do Maid, né Vamos ver, o Maid tem super cola que eu preciso E papel higiênico que eu também preciso A gente rouba mais um lençol dele, ok Ahn, e aí já vai ser mais um itenzinho Eu posso ter os dois itens, né, posso Deixa o sujeiro ali, é bom deixar Ih, caralho, chamaram da tarde Eu já vou lá, viu, gente, pode ir me esperando lá, ó Quatro Cinco, abre aqui Pega a madeira Tira o pôster Coloca o negócio, dropa a madeira Não, dropa a madeira, bucenha Vai, 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 vai Ó, Lipão e alguém, eu não sei quem que é Cheguei, gente Cheguei Não, não precisa disso Não precisa disso Não precisa disso Para, sem empurrada Sem agressão Sem agredir Sem agredir Eu tô de boa Eu não fiz nada Parem Eu não tô com item proibido Parem de me bater Parem de me perseguir Cheguei, cacete Eu tô na reunião Como os caras são chatos, velho Cadê? Tá rolando treta ali Período livre Tá Eu preciso dar um jeito de me esconder, mano Os caras tão querendo bater em mim de qualquer jeito Cacete Ah, fodeu Ah, mano Por que os caras tão me seguindo, velho? Eu não fiz nada Eu só me atrasei pra reunião, gente Desculpa Ai, meu Deus do céu Tem um Lipão desmaiado Vamos roubar, foda-se Tá, os caras não tem nada que eu precise Foda-se Vambora Vai, 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 vai Caramba, mano Os caras são... A polícia é muito chata, né, velho? Vai, vamos roubar a casa E vamos roubar a cela de alguém Então Eu já tô fudido mesmo A polícia tá atrás de mim Vamos aproveitar Super cola e papel higiênico Outra coisa que eu precisava Beleza Vambora, vai Já dá pra fazer dois papéis machê já E guardar na parte de trás da minha sala Ah, não Já dá pra fazer uma grade falsa, né? Ai, meu Deus do céu 82% com a polícia Até que eles estão de boa Depois que eu dei a primeira corrida deles Eles ficaram tranquilos Tá A gente vai lá no refeitório E eu precisava descolar umas faquinhas Eu vou pegar duas faquinhas por enquanto Pra cortar o negócio lá do teto, né? A grade do teto ali da nossa cela Vamos até a nossa cela? Beleza, galera A gente meio que causou Mas foi tranquilo Tá, agora a gente Guarda as facas aqui Abre essa parede Coloca aqui de volta E crafta os dois papéis machê que eu preciso E aí coloca os dois aqui E já faz a gradezinha fake Dropa a grade aqui Abre o posto Ele recoloca Polícia passando ali Ok Deixa eu pegar a faquinha E começar a abrir o teto Ó, o cara vai vir aqui, ó Não, não vai não Tá, preciso colocar a mesa aqui Subir nela e começar Tá, vamos lá Vai passar um policial por aqui, ó Beleza, saiu Refeição da tarde Eu vou continuar abrindo aqui o teto 84 Opa Eu não vou me atrasar muito não Porque eu preciso de mais facas E os caras já estão enchendo meu saco Então eu vou lá Vou fazer a minha parte Agora depois dessa refeição Eu acho que é o período de academia Então é bacana eu ir lá então também Pra descansar um pouco E poder emalhar Deixa eu ver o que o Cross tá vendendo Não, quem é que tá vendendo? É o Cross mesmo Tá, roupa de policial Escada e creme de barbial Terror tá vendendo isqueiro Alguns itens interessantes também Mas aqui não é um bom lugar pra comprar Até porque depois tem que sair Passando pelo detector de metais Cara, a gente tá conseguindo desenvolver aqui Uma rotina legal na cadeia E eu só não tô conseguindo juntar dinheiro, né Minha maior dificuldade por enquanto Tá sendo a questão do dinheiro Porque eu estou bem pobre mesmo Eu preciso de mais intelecto E descolar um emprego melhor É o único jeito das coisas melhorarem Um pouquinho aqui Período de exercícios Deixa a galera emalhar E vamos na biblioteca A gente vai estudar Né Essa é a intenção maior Beleza Vamos crescer um pouquinho do intelecto Eu preciso pegar o máximo de intelecto O máximo de força Pra poder descolar os bang da fuga Eu acho que eu tô jogando bem, né pessoal Eu te falei Pô, quem me viu lá na primeira prisão Viu o tanto de cagada que eu fiz Acho que agora a gente tá Eu tô conseguindo lidar bem Com a falta de tempo Que eu tenho nessa prisão E tals Eu preciso terminar de cortar a grade no teto Eu já descolo aquela fuga lá Eu tenho a parede do fundo também São duas maneiras O pessoal falou pra mim Que fugir por trás da minha cela ali É uma maneira fácil também Eu vi num comentário Que eu posso subir aquela grade Descer e cortar uma grade Do lado de fora Porra A polícia atrás de mim De novo Quero que eu vou chegar pra tomar Ó Pode correr atrás de mim Eu não vou me entregar Mano Só porque eu não fui malhar Não faz sentido essas coisas Sério Não faz sentido nenhum Eu não vou conseguir fugir Por tanto tempo Ah, puta que pariu Mano Levei mais uma porrada Sério É o Funk Black Cat Será que eu consigo Eu não consigo bater nele ainda Esta é a merda Jovens Mas pelo menos eu sou mais rápido Que eles, né Os caras tão Mano O cara pode tentar Correr atrás de mim Que ele não consegue Eu sou bem mais rápido Tá Ah, eu posso entrar aqui, ó Puto foda que se me pegarem aqui Eu tô fudido, né Eita Porra Agora eles Ah, puta Agora fudeu Vai dar merda Os policial vão vir pra cima de mim A hora que me virem Aí, ó Olha que saco, mano Eu tava na reunião Na hora certa, mano Do jeito certinho Bom, podem vir Todos vocês Aqui pra cima de mim Tô nem aí Sou bem mais rápido Que os caras É bem Ai, cacete Pelo menos tá fácil Debrar eles, né Eu aguento porrada e tal Nossa, eu devia sentar Porrada nesse cara Sério Diretor Ó, 80 e pouco Vai, debrei todo mundo Puta que pariu, mano Que coisa chata, véi Galera, muito pentelha Eu queria ir lá estudar Mas não vai Então a gente vai subir aqui Um pouquinho E vai cortar um pouco mais A ventilação Puta, eu não peguei mais faca, né Eu ia lá no horário da refeição Pegar faca Eu acabei esquecendo Tudo bem, vai Vamos continuar 68 64 64 É bom agilizar Nossa, lá em cima Eu também vou ter que cortar Vários bagulhos, velho Vou precisar descolar alguma coisa Ou uma chave de fenda Ou alguma coisa assim Porque Opa, quebrou mais uma Mais uma faquinha de plástico Eu tenho algumas horas Pra ir lá estudar Deixa eu ver Quanto que eu tenho de intelecto Meu intelecto tá bem alto já Falta bem pouco Pra eu pegar 80 Então eu vou insistir um pouquinho lá Ninguém mais quer me bater Eu tenho alguns minutos Beleza Lendo mais um livro Lendo outro livro Mano, a gente tá fazendo O tempo render, velho Isso eu acho bem importante mesmo Mas ainda tô no free time Então eu vou conseguir pegar Mais de 80 tranquilo Vamos estudar o máximo que der Depois eu já passo ali Na cozinha Roubo algumas facas E levo pro meu quarto Pra terminar de cortar O duto de ventilação Lembrando que Lá em cima do duto Eu vou pisar provavelmente Da chave de fenda Pra que o processo Seja bem agilizado Pegar o máximo de inteligência Possível ainda hoje Porque acho que É a última coisa Que eu vou fazer Nesse meu dia Foi bom Foi um bom dia A gente tá quase aí Garantindo Tudo que a gente precisa Pra começar a trocar De emprego E pra construir Coisas melhores O meu hit Já desceu bastante Eu estou Over Estou muito Fadigado 91 de inteligência É o suficiente Minha próxima meta É realmente Quem tá tretando? Tem alguém tretando 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 Tretar 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 Quem que desmaiou? Duas escovas de dente E um papel higiênico Nada que eu precise Por enquanto Cara O dia rendeu pra caramba Aliás Os dias estão rendendo Pra caramba A gente tá conseguindo Aproveitar o nosso tempo Muito bem E aí vamos ver As salas de quem Que vai ser revistada Foda-se Pode até revistar a minha Porque eu tô cagando Tá tudo bem escondidinho Dizzy e milho Wonka Então estamos tranquilos Deixa eu ver O que estão vendendo aqui Mas a gente tá vendendo Alguns itens Mas eu não quero nada dele Eu já tô com arma Pra bater em um policial A partir do momento Que eu bater nesse um policial Eu consigo descolar O bastão O cacetete ali Que é bem forte Ó O Cross tá vendendo A porra da chave de fenda Mas 75 dólares É bem caro Pra uma chave de fenda Né Aí fica nessa reunião Chata do cacete A gente todo mundo Aqui na festa Uh Uh festa Reunião 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 Mano Tem duas portas Ai 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 Mano Por que o cara Encheu o saco velho Eu tava aqui no bagulho Já meu Deus do céu Enfim Luzes desligadas Vamos dormir galera E é o seguinte O pessoal pediu bastante Então hoje Vamos fazer Dois dias seguidos Sim Não vou parar o vídeo ainda Vamos continuar Fazer mais um dia aqui seguido E o primeiro dia Foi muito bom A gente já começa aqui Na reuniãozinha A gente vai ter descansado Um pouquinho mais Logo depois da reunião Café da manhã Eu vou tomar o café da manhã Porque eu estou com o hit Muito alto Pra ir treinar Puta não Foda-se Eu vou treinar Eu aguento a porrada Né Com os caras Então os seguintes idiotas Vão ter a sala revistada JR Games E o Beloto Ok Você pensa de ter algum Direito a alguma coisa Por que eu fico lendo essa bosta Eles nunca falam nada Com nada Eu preciso comprar um negócio Desse aqui Pra construir a tal Da arma de madeira São duas madeiras E esse bang Mas cara Eu já estou bem perto De conseguir o meu próximo trabalho Festa Oi diretor Vem pra nós Diretor Uhul O diretor É Não Aquele ali era o cara Dos empregos Ok Vamos lá gente Tá mó surubão aqui Tá tudo mó calorzinho Bom A galera vai lá tomar café da manhã Eu vou malhar Foda-se Eu estou na hora de malhar Eu faço meu horário Nessa prisão Eu estou ligado Que eu que mando O Mark Zero Está passando por ali O policial Mark Zero Já estou vendo Um dos lugares Que tem sujeira Aqui na prisão Que é a academia Isso vai agilizar O meu primeiro dia de emprego Lembrando que acho que Bom Dependendo do quanto de força Eu puder pegar aqui Vamos ver Eu estou com o Strange 53 Cara Se pai eu aguento Atrapalhar Alguma das pessoas Para descolar um emprego novo Porque intelecto Pelo menos eu sei que eu já tenho Eu preciso só descobrir Quem é que trabalha na cozinha Ó A galera vai vir Que nem louco Principalmente nem louco Para cima de mim É mais 4, 5 minutos E aí vai ter a hora do trabalho E demorou Vamos lá atrapalhar Só que o foda Vai ser pegar Esse cara né Deixa eu ir lá No escritório De empregos E vamos ver Qual que é o emprego De quem que eu tenho Que roubar o emprego É o emprego do Cozinha É o Sun and Play Então eu preciso procurar O Sun and Play E sentar o cacete nele Vamos lá O pessoal Bom O pessoal falou pra mim Que o melhor emprego Era o da cozinha Certo Então eu estou confiando em vocês Vamos ver se é realmente esse Insano guia O da cozinha é aqui O Sun and Play Ah o Sun está ali dentro Já era Eu tinha que pegar o Sun Antes dele chegar no emprego Então vamos trabalhar normal Vai Já ferrou mesmo Eu vou lá Eu já sei mais ou menos Onde tem sujeira Tem na academia Tem ali nos cantinhos A gente acaba rapidão Isso aqui Eu dropo o esfregão Em qualquer lugar E é nóis Está rolando treta aqui Boa notícia Adoro quando rola treta Porque eu saio Eu saio sempre ganhando item Nessas brincadeiras O Ambu está aqui desmaiado Ele deixou um peixe E um pente E comida E eu vou continuar limpando aqui Eu sei que na academia Tem sujeira Acabar rapidão meu trampo Para eu poder ir lá Malhar mais um pouco Até bom Que também eu não tentei Roubar o emprego dele ainda Porque eu acho que dá Para ficar mais forte Antes de fazer isso Tem sujeira aqui Caralho Que galera suja tanto Essa frisão Meu Deus do céu Ok Tem mais alguma Tem mais sujeira Para eu limpar Deixa eu ver se na biblioteca Tem alguma coisa Não Aqui em cima Tem mais alguma coisa Não Se eu perder o emprego Também Que se foda Eu só estou fazendo isso Aqui pelo dinheiro 20 doletas agora Vão cair bem Já era Já acabei mais um dia De trabalho Vamos lá então Malhar Essa é a fita De hoje Vamos ficar mais fortes E pronto para sentar A porrada na galera E aí começar a bater Nos policiais também Acho que é uma boa ideia Eu começar a socar Uns policiais E começar Puta eu precisava De um papel e caneta Perto de mim Eu não estou deixando Papel e caneta Perto de mim Eu preciso Ó Tipo jovem Vamos bater no jovem nerd Vem jovem nerd Vem 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 Vamos só ver qual chave Puta eu não aguento ainda Fudeu Apanhei Preciso malhar mais Ok Bom foi um bom teste Deixa eu recuperar minha vida É foi um teste Foi um teste Eu ainda não aguento Dar porrada nos caras Eu provavelmente perdi minha arma Com essa brincadeira né Perdi Beleza É bom que a Só que Mace É fácil de montar né Mas eu quero ficar mais forte Vamos levantar peso Foi bom apanhar também Que aí o Os caras pararam De encher o saco Ah a gente tem chamado Da tarde agora Vamos lá Depois eu vou nessas Celas vazias Porque eu consigo Descolar nelas Meia e sabonete Bem fácil Pra fazer a só que Mace Rapidão Ok cheguei Eu quero ser o primeiro Da sala hoje Seguinte idiotas Alter a sala revistada Vamos ver quem Que vai se fuder Drizzy e Gable Ambu Ambu tem madeira E cabo Ok Vou conseguir fazer o Chaco O Chaco eslováquio Francamente Estou cansado de vocês Enquanto esse Será o assunto O que? Bom foda-se É Quem fizer ameaça de morte Vai ser preso Não sei o que Depois desse After 1 roll call Eu acho que a gente Tem um momento de folga Se não me engano Vai ser bom Porque eu vou fazer O meu Chaco E aí eu vou lá Treinar um pouco E carregar pesos Essa é a fita É período livre Boa Ahn Não veio aqui Eu pensei que ele ia vir aqui Eu passo por aqui Pego a madeira E faço o crafting Disso aqui Nunchucks A melhor arma do jogo Aparentemente é essa Eu só preciso realmente Descolar mais strength Antes de começar A tentar bater em policial Acho que eu preciso de 80 Pelo menos Mas eu estou bem equipado Agora Eu vou aproveitar Meu período livre Então pra ir lá Malhar galera E eu acho que no final Desses dois dias Pelo menos A gente vai estar Inteligente e forte Pra caralho É tudo que eu preciso Talvez depois de escolar Um pouco mais de velocidade Pra dar mais porrada Mas por enquanto Eu acho que estamos Tranquilões O Ambu não está vendendo Mais nada que me interesse Continuar malhando aqui Vai pegar o máximo De academia que eu conseguir O milho passou por mim Eu não preciso de amigos Ai milho Seu grosso Milho 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 Bom, período livre É da hora que o pessoal Fica entrando aqui na prisão Tipo, não fazer nada Eu acho muito engraçado isso Na academia Eles entram e vão embora Ambu, está vendendo o que agora? Nada ainda Vamos gente Malha até o cu fazer bico Rapaz 91% 95% 100% Estou Fadigado em excesso Com 67% de força Eu bato na maioria Dos meus colegas De prisão Mas eu ainda não bato Em policiais Então Eu quero deitar aqui Eu não posso deitar aqui Tá, queria deitar em qualquer cela Mas não pode Quais são as celas Que não tem gente? Essas aqui Bom, vamos lá na minha cela mesmo Eu vou ver se eu consigo deitar E descansar um pouco Beleza 92% Dá pra recuperar um pouquinho Até porque daqui a pouco Vem a refeição noturna E aí eu Ah bom, vamos lá comer Aí eu sigo a rotina Os guardas não me enchem o saco Eu recupero minha energia E depois disso Tem o horário de academia Então eu vou malhar Uma segunda vez Uma terceira vez no dia Na verdade Eu preciso descolar umas facas também Levar umas pro quarto Ok Meus planos não são Andar por baixo da terra Por enquanto Mas também é uma opção Uma opção que existe E amanhã Na hora do trabalho Eu vou parar na frente da cozinha E ficar sentando a porrada No Sun and Play Pra roubar o emprego dele Essa é a fita Beleza Energia recuperada Estou indo malhar Adeus Ou indo com a bandeja De comida Já recuperei Não, eu já recuperei Já não quero mais comer De boa Eu vou ficar aqui agora Que a galera vai vir pra cá também Eu fui com a bandeja de comida Isso que é o mais legal Não faz sentido nenhum Ah, todo mundo vai vir pra cá Eu já estou aqui malhando Olha que legal que eu sou Eu antecipei o trabalho dos caras Entendeu? Eles vão ficar enchendo meu saco agora Vai 100% de fadiga Eu sou muito malhador, rapaz Deixa eu usar duas mãos Pra apertar aqui o K-Way Porque está cansando minha mão Já de ficar apertando essa porra Caraca Cansa Estou ficando forte Meus dedos da mão esquerda Estão ficando bombadões Deixa eu ver aqui Como é que está o Strange 75 Acho que vai pegar mais de 80 80 eu acho que é o suficiente Pra eu começar a socar os policiais Aqui no momento A gente está com o Rato Borrachudo Com o Cris E com o Montalvão Eita porra Está rolando treta ali Adoro quando tem briga Adoro, adoro Duas pessoas desmaiadas Olha que ruim, né? Sun in Play Tem pregos e sabonete Eu não preciso de nenhum dos dois E o Gable tem cabo Pente e pá A pá eu quero Hora do banho Ih, fodeu Ai, caralho Vamos ver se eu aguento bater Puta, vou perder meu Chaco Não, vou aguentar bater Ai, fodeu O que eu consigo dele? Fodeu, fodeu Não consigo nada Foge Caralho Ferrou Não, não Caralho, morri Morri, perdi o Chaco Ai, eu esqueci, velho Que eu não posso roubar a galera Dentro ali do negócio Nossa, eu tinha que ter levado o corpo pra fora, né? Ai, meu Deus Tudo bem Perdi o Chaco Tá, tá Foi um teste Eu me viro pra descolar outro Chaco depois Ai, tá bom O que que é o negócio? Agora eu tenho que tomar banho Eu não vou tomar banho Eu vou aproveitar que eu tô descansado E vou malhar Cacete Momento livre da tarde Eu preciso já descolar uma próxima arma Nas mesas desocupadas lá Eu consigo sabonete e meia Pra fazer uma massa, né? 75% de hit Porque eu não fui tomar banho Cacete Foda-se 82% de força E aí, Lipão De boa, mano? Caralho, eu quase bati em dois policiais, velho Se eu pegar 100% de força Eu vou ficar forte pra caralho Talvez até depois começar a pensar Em pegar um pouco de velocidade, né? Será que com 100% Eu fico com quantos de vida? 45? Ou 50? Puta, acho que eu fico com 50, mano Caraca 50 de vida é bastante coisa, velho Aê, boa É tudo o que eu queria Mais uma treta O que sobreviver vai apanhar de mim Nenhum policial chega aqui O outro vai... Olha, é o Sam Porra, vai, bate nele Ah, porra Eu não tô batendo Ah, eu não tô muito fadigado pra bater Fudeu Sai, Sam, play do meu pé Ah, mano Caraca O cara tinha fita isolante ali Alguém me ajuda, pelo amor de Deus? Para, Sam Eu já entendi, cara Eu não tenho arma Por que eu entendo essa briga Que eu não aguento? Sério Ele precisa me bater na frente De algum guarda Porra, eu esqueci Que eu não tenho arma, mano Como eu sou idiota Dibrei, dibrei Dibrei, dibrei Tô sem vida nenhuma Mas a gente vai vir aqui Descolar Ih, caralho Vai dar merda Vai dar merda? Não, já deu merda, né? Ah, bate logo Vai se fuder Não tem nada pra perder Pode me bater Ficar aqui descansando um pouco Vai É bom sempre que eu quiser malhar Eu vou apanhar de propósito Pra algum guarda Porque aí eu venho pra cá Com a energia recuperada, ó Vou agora ali E vou treinar um pouco mais Foda-se Meu Deus do céu, velho Apanhei duas vezes Eu tô apanhando pra cacete Mas tudo bem A gente tá pegando as boias Aqui da prisão, né? Sam, play é um cara forte Eu vou ter que tomar cuidado Pra bater nele Pra roubar o emprego dele Eu tô quase pegando Sem de força, mano Tudo nosso, ó Aí também bater no cara Depois de fazer o levantamento de peso Eu sou um idiota, né? 91 Vamos pegar o máximo que der Isso aqui vai ter o chamado noturno A gente vai ter acabado Dois dias em apenas um vídeo Do jeito que muitos de vocês Pediram nos comentários Do último vídeo Até porque foram dois dias Que a gente evoluiu Muito pouco na fuga, né? A gente só evoluiu muito O personagem A gente ficou mais forte A gente ficou inteligente Mas realmente aí a parada É se preparar um pouco melhor Tá, tá, tá Cansei, vamos embora Eu preciso descolar uma arma nova Tem a chamada noturna E eu vou ver se eu consigo descolar Uma meia e um sabonete Em alguma dessas mesas aqui Sem muita dor de cabeça O sabonete eu descolei Falta só a meia Eu preciso ir lá pra chamada noturna Senão vai dar merda Eu achei terra Eu achei papel higiênico Eu achei cola Eu achei tudo Menos a porcaria da meia, né? Tô indo Tô indo Tô indo Vamos reclamar Patife, você demorou Ah não, deu Sunnyplay e Miliwonka Vão ter a sala revistada Eu preciso só descolar uma meia Alguém por favor me arrume uma meia Só uma meia Só, é rapidão Vamos ver o que o cara tá vendendo aqui O Beloto tá vendendo Esse negócio E corda O Ambu está vendendo Eu preciso muito de um desse Mas tudo bem Bom Estamos ouvindo rumores Sobre uma fuga Bom Beleza É só acabar mais essa reunião Pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo com dois dias A gente tá chegando agora Então a gente vai dormir A gente vai pro quinto dia No próximo episódio Se você gostou Eu peço pra que vocês Mantenham aquele apoio O seu joinha O seu favorito Que faz com que não só essa série Mas todas as outras De todos os youtubers continuem Então por favor Não esqueça de avaliar Muito obrigado Por ter deixado meu Esse episódio tá aqui Um abraço do Patofi Até a próxima E valeu